Diz o ditado que uma andorinha só não faz verão. E o que vemos atualmente são instituições que estão buscando soluções para problemas comuns. No Rio em Foco dessa semana, vamos conversar sobre uma iniciativa da Fundação Grupo Boticário que vem mobilizando diversas instituições para criar projetos de impacto na Baía de Guanabara. Quem conversa comigo sobre essa iniciativa prevista para 2021 é o analista de soluções baseadas na natureza da Fundação Grupo Boticário, Thiago Valente. É nessa segunda-feira, às 22h. Você não pode perder.